Peraí que eu tô acertando as cores Oi mãe, meu nome é Bruno e eu tenho 25 anos Eu sou formada em engenharia e moro em BH Eu conheci a Natália na faculdade e logo nos apaixonamos Namoramos 5 anos 3 anos foram maravilhosos até que ela começou a ter muitos ciúmes Tinha que ter todas as minhas senhas e consultava periodicamente o meu celular Tinha que ver todas as minhas mensagens do meu celular o tempo inteiro Implicava com um colega de trabalho E quando eu me formei foi um caos para trabalhar com arquitetas mulheres Por causa disso tivemos muitas brigas Em uma delas resolvemos terminar Na briga em questão Ela criou um caso por causa de uma mensagem da estagiária de uma arquiteta Que havia me mandado após o expediente A mensagem era basicamente Oi Bruno, a Roberta queria saber se o projeto do condomínio foi revisado Aguardo seu contato e no final uma emoji sorrindo Natália achou que a estagiária estava cheia de intimidade E queria responder por mim, sendo grossa com a menina Eu não deixei se formou uma briga Nesse dia estávamos no meu apartamento E ela pegou todas as coisas dela Me falou para escolher entre a estagiária e ela E eu achei aquilo tão absurdo E só de raiva eu falei que escolhi a estagiária Ela foi embora e me bloqueou de tudo De tudo que você imaginar Ela me bloqueou do Instagram Ela me bloqueou do Twitter Me bloqueou no WhatsApp Me bloqueou de tudo Depois de uma semana tentou me mandar mensagens Mas eu simplesmente não estava com cabeça para responder Dois dias depois me desbloqueou E eu vi no Instagram a solicitação para me seguir Eu aceitei a solicitação E bem, apesar de tudo, ainda a amava muito Mas antes de voltar Queria ter uma boa conversa com ela Para que parasse com esse comportamento tóxico Que só fazia muito mal a nós dois Eu aceitaria até mesmo fazer terapia de casal Eu queria muito que ela fosse a minha esposa Então, quando eu aceitei a solicitação Meu mundo caiu Nas fotos dela Estava ela sentada no colo de homens Ela brincando Ela com as amigas bebendo Tinha até um moço dando um selinho nela Eu fiquei com tanta raiva Que eu mandei uma DM falando que não era para ela nunca mais me procurar Eu fiquei muito magoada mesmo Eu contei para um amigo e ele me chamou de frouxo Nunca fui muito a de sair Eu nunca fui de baladas e festas Eu sempre fiquei muito mais em casa e trabalhando Jogando LOLzinho e tal Ele me chamou para uma calorada De um primo em outra cidade Que aconteceu naquele fim de semana Eu aceitei A calorada de medicina Sábado à tarde Pegamos o carro E fomos à calorada E não adiantou nada Mesmo eu bebendo Mesmo eu me divertindo lá com meus amigos Eu só conseguia falar da Natália Na hora Na hora que eu comecei a falar da Natália Todos meus amigos riam Até que um grupo de meninas do campus Chegaram na gente O meu amigo E o primo dele Começaram a fazer piada Falando que alguém tinha que ficar comigo Para me esquecer a ex E foi aí que eu fui me soltando Uma das meninas A Rebeca Ela também falou comigo Que também estava sofrendo muito Porque tinha acabado de estragar o relacionamento Porque o ex traia muito ela Bruno Henrique acabou de assinar Ela foi maravilhosa Eu ria muito junto com ela Então Dali a gente começou a ficar E você sabe né Cerveja vai Cerveja vem A gente resolveu ir para a casa dela naquele dia Os pais dela estavam vigiando Estavam voltando de viagem Então eu dormi lá E bem cedinho eu voltei para a casa Então Quando eu estava voltando para a casa Quando eu estacionei o carro Quem é que estava na frente do meu apartamento? Sim A Natália Então A gente começou a conversar Ela claramente viu as fotos Nas minhas redes sociais Que eu postei só para irritá-la Então A gente não voltou exatamente naquele momento Sabe Mas ela acabou me pedindo perdão Desculpas Falou que ia mudar Bom A gente começou a se ver E ela foi maravilhosa Por seis meses Então Assim A gente já tinha meio que voltado Só não oficialmente Então Depois desses seis meses Os ciúmes voltaram O controle Todas as brigas E eu não aguentava mais E ela falou que tudo mudaria Se eu desse um anel para ela Porque as amigas faziam piadinhas A gente já estava quase há seis anos juntos E a gente ainda não tinha casado Sabe Nay Apesar Que eu queria casar com ela Mas de fato Eu nunca tinha planejado Casar com ela Porque parecia uma coisa muito distante Então eu fui lá Planejei o pedido de casamento Uma festa lá Da família dela E foi lindo Ela claramente aceitou Ela falou que sim Todo mundo festejou Foi uma Reunião muito legal Eu estava bem feliz Dela ter aceitado Casar comigo E a gente começou a planejar A gente começou a planejar a festa E aí Ela falou que eu tinha que reformar O meu apartamento Porque era muito melhor Do que o dela Ela venderia o apartamento dela Isso mudaria para o meu Mas o meu apartamento Ainda não estava à altura Dela Então eu tinha que fazer Várias mudanças Então eu tinha economias Que eu tinha juntado A minha vida inteira E comecei a gastar Com essas coisas Casamento foi marcado Para daqui a um ano E eu já estava junto Com a reforma Aquilo estava consumindo A boa parte Do que eu tinha no banco E também começou A consumir a minha renda Mas ela estava bem feliz Até que fomos ao inferno Mais uma vez Nesse dia Ela veio com um orçamento De 20 mil reais Para o fotógrafo Para as fotos do casamento Que eu teria que dar Entrada de 50% Em até 5 dias Para a gente não perder a reserva E eu cometi um grave erro Que eu não tinha cometido ainda Eu perguntei E eu perguntei Se era necessário mesmo A gente gastar 20 mil reais Só com foto Pronto Virou choro Drama Que eu não queria investir No nosso relacionamento Eu deixei para lá Mas ela já não estava mais feliz O ciúme Todos os problemas Foram voltando E tornando a minha vida Cada vez mais miserável Novamente Até que chegou Uma intimação No meu trabalho Sim Um oficial de justiça Foi lá procurar por mim Você não consegue imaginar O susto que eu levei Quão longe de tudo Eu fui longe de todo mundo Abri a intimação E lá estava um processo De investigação De paternidade Eu li o nome da genitora Era a Rebeca Quase que eu caí para trás Li o nome da criança E era o Rafael Que na época Tinha um ano e oito meses Eu fui instantaneamente No Instagram procurá-la Já que a gente Tinha se seguido Naquele dia Só que eu não achava mais A Natália excluía Todas as mulheres Lá de sempre Eu não conseguia achar E lembrar o nick dela Eu joguei o nome No Google E infelizmente Ela tinha um nome Super comum Então nenhum resultado Batia Eu não conseguia Achar ela De jeito nenhum Então Não tinha como Entrar em contato Eu teria que Numa clínica Algumas semanas Fazer um teste de DNA Eu fiquei pensada Em como ela nunca Tinha falado nada Comigo E claro Que aquela criança Não era minha Eu não contei isso Pra ninguém Eu fui lá fazer o teste E quando eu tava sentado Na espera Após fazer a ficha Eu vi ela entrando Com o bebê no colo Ela me viu Abaixou a cabeça E sentou o mais longe De mim possível Na hora de colher O sangue Das crianças Na hora de colher O sangue Da criança Nós tivemos que Entrar juntos E ela não olhou Pra mim Eu confesso Eu nunca tinha tido Contato nenhum Com a criança Não sabia se o Rafael Parecia comigo Ou não Nós fizemos o teste E eu fui o último Quando eu cheguei Ela já tinha saído Mas eu corri Pra tentar ver Onde ela tava E ela tava bem No ponto de ônibus Pertinho da clínica Eu chamei por ela E perguntei O por que ela não me disse nada E ela só começou a chorar Então como eu não sabia O que fazer Eu ofereci Levá-la para casa Foi no banco de trás Com o bebê E a gente ficou conversando Ela falou Que engravidou Depois que nós ficamos E ela também Voltou pro namorado Que depois Que descobriu Que tava grávida Os amigos dele Começaram a falar Que ela tinha saído Com o cara Porque O irmão dela Era muito próximo Dos amigos do ex E falou pra todo mundo Que eu tinha chegado Na casa dela Naquela noite Então foi aí Que o danado Pediu o exame De DNA Porque ele jurava Que não era dele E ela jurava Que era dele Porque na época Que a gente ficou Ela disse A gente só ficou Uma vez E ela tava tomando Anticoncepcional Só que eu não usei Camisinha o tempo inteiro Então Me deu aquele frio Na espinha Vai que essa criança É minha mesma Ela não morava Mais com os pais Porque eles expulsaram Ela de casa Porque a faculdade Que ela fazia De medicina Era particular E eles falaram Que se sentiram Extremamente Aflitos Com ela Ter engravidado De um desconhecido Em pleno Terceiro semestre De faculdade E claramente Por causa da criança Ela também Não conseguia trabalho E ela tava Na casa das amigas Com o Rafael Até hoje Quando saímos Olhei bem para os dois E a abracei Falando Que se ele fosse Meu filho E ela ficasse tranquila Que eu não fugiria Da responsabilidade Entrei no carro E foi aí Que a minha A frase Ecoou dentro de mim Cara Eu já tinha gastado Duzentos mil Com reformas E planos de casamento Eu ganhava muito bem Enquanto isso O meu filho O meu provável filho Ele tava morando De favor Bebendo de doações Eu chorei Vinte mil Fotógrafos Repeti pra mim mesmo O meu filho Não tinha a porra De um berço Cheguei E claro Natália Não tinha sentido Nem a minha falta Porque passou o dia Em reuniões E provas Com a camisadora Do casamento Quando ela chegou Ela me falou A luta que foi Pra escolher As melhores flores Os melhores buquês Como que fazer Todas as Fazer todos os planejamentos Sozinha Era ruim E eu não tava Nem um pouquinho Interessado Em saber disso Eu simplesmente Fui dormir Eu não queria Mandar mensagem Pra Rebeca Porque a Natália Descobri Porque ela olhava Tudo do meu celular Então eu comecei Então eu comecei A ir na casa Que ela tava hospedada E aos poucos Eu fui me aproximando Deles Eu comecei a ficar Sozinha com o Rafael E ele sempre Saia correndo Pra me mostrar Os seus poucos Brinquedos E aos poucos Eu fui me vendo nele O mesmo cabelo O mesmo sorriso E eu sabia Que ele era meu Eu me senti Um idiota Senti raiva Por não ter visto Ele nascer Eu senti raiva Por nunca ter visto Seus primeiros passos Rebeca veio E conversamos um pouco Eu queria dar Uma dignidade Pelo menos pro Rafael Comprar algumas coisas Que ele precisava Mas ela dizia Que não Então mesmo assim Eu passei a levar Algumas coisas E a vê-los sempre Uma coisa Que eu vou te falar Né Esses exames Demoram E demoram A beça Já tinham se passado Meses E mesmo assim A única coisa Que eu sabia Era que A Natália Tava em casa Preocupada Com as flores Do casamento E eu tava cuidando De um filho Que eu não sabia Se era meu Bem Eu até tinha esquecido Da Natália Vou ser bem sincero Quando eu me toquei Que mesmo não tendo Nenhum tipo de relação Romântica Com a Rebeca Nem sexual Ainda assim Eu tava Meio que traindo Então Sem coragem Pra estragar tudo Porque faltavam Poucos meses Pro nosso casamento Eu resolvi pedir conselhos Pra uma pessoa Que eu confiava A minha mãe Eu fui até a casa dela Desabei Chorei E ri E ela me falou Que eu precisava Contar tudo Pra Natália Ela disse Que seria um choque Pra família inteira Mas não tinha jeito Eu tinha que contar Cheguei Decidido A contar E contei Desde o começo Mas eu vou ser Bem sincero Que eu ocultei Muitos detalhes Inclusive Eu menti Há quanto tempo Eu sabia Das coisas Eu falei Que eu tinha Acabado de descobrir Que o exame Ainda ia demorar Tudo Ela ficou Com tanta raiva Mas tanta raiva Que ela me bateu Me arranhou Gritou Quebrou coisas Dentro do apartamento E foi embora E foi aí Que eu senti Um alívio Eu senti Um alívio Dela ter saído No outro dia Ela pegou No outro dia Ela pediu Pra me encontrar Em uma cafeteria Que tem aqui perto E ela tava Bem abatida Mas eu não sentia Nada Ela jogou Na minha cara Que eu tinha Estragado a felicidade Da nossa família Mas ela deu A solução Se o Rafael Fosse o meu filho Eu nunca podia Pegar ele Eu teria que ter Contato zero Com ele Que era só Pagar a pensão Que ela tinha Uma conhecida Divulgada Que conseguiria Diminuir bem O valor da pensão Rafael era um erro Que ia fazer Diferença só No dinheiro Mas que a gente Ia superar isso Ignorando esse problema Foi aí Que eu me surpreendi Quando a minha boca Disse Não Raramente Nesses anos Todos de relacionamento Eu consegui Falar não pra ela Ela me olhou Como se eu fosse doido E o nosso casamento E o nosso apartamento Falei Eu não quero Foi aí Que nos separamos Ela entrou Com um pedido Na justiça De União Estado Mas ela não ganhou O apartamento Era meu A reforma Era pra nós Casarmos ainda E ela não conseguiu Provar nada Na justiça O dinheiro Que eu já tinha Pagado na festa Consegui reaver Pouquíssima coisa Bem Saiu o resultado Do exame O Rafael Realmente Era o meu filho E eu me reaproximei Da Rebeca E hoje a gente É uma família Ela vai voltar Pra faculdade Em breve E essa semana A gente fez A nossa primeira Viagem em família Rebeca é uma esposa Maravilhosa E agora eu sei Realmente como Quer ter um bom Relacionamento Ela é uma ótima mãe E é uma joia Rafael já tem Cinco anos E já tá aprendendo A escrever O próprio nome Foi a minha Calorada Premiada Eu cheguei Naquela festa De coração Partido E eu fiz A minha vida Inteira Valeu a pena Ei Vocês gostaram Vou ter que melhorar Algumas coisas Para de falar Dos negócios Não repara Nas imagens Mas vocês gostaram O que vocês acharam Tem que melhorar A minha leitura Algumas coisas Tem que treinar Tem que treinar muito Porque eu vou me perdendo Final feliz Nem parece que a brasileira Sempre teve um sub E eu não Eu não olhei o sub Para não Coisar Deixa eu agradecer O sub Deixa eu voltar Tudo Para ver O sub Quem foi Que me deu o sub Que eu não fiz Ai Não tem como Voltar mais Deixa eu ver Peraí Deixa eu agradecer Deixa eu agradecer Oh não Eu perdi o negócio Ai a trilhazinha de fundo Poxa Eu tinha botado a trilha Mas você acredita Que ela parou Ela deu pau Eu tinha botado a trilha Mas parou Simplesmente Ela não quis funcionar Na hora Ai passou Ad no meio Poxa vida Mas quem foi Que me deu o sub Eu não consegui Voltar Para ver Pois é O meu negócio Não funcionou A minha trilhazinha Da hora que eu botei Ela deu erro Só de raiva Tem uma quente Para contar Pode mandar Gente Pode ser História engraçada E tal Eu achei Eu gostei Tem várias Que eu amei Asmei Só sofoqueiro No chat Mas quem foi Que deu o sub Na história Que eu não consegui Ai me lembro Muito a mãe Basear no modelo Que a Deia usa Ela vai ficar brabão Fofoca Nova mundo Eu já vi Uma vez Mas eu não lembro Como que era Foi ele Vou mandar a minha Depois Sofoca Muito bom Mas vocês Por favor Você que me deu Sub Fala aqui No chat Para eu te agradecer Porque eu Eu perdi A sua notificação Felizmente Fiquei triste Vou mandar a minha Gostei Tem uma Pode ficar salvo Na Twitch Perdi algumas partes Poxa vida Quando conseguir Tornar parceiro Eu acho que eu Consigo bloquear O Ad Para eu saber Esmael falou que ia me ensinar A fazer isso Foi o Bruno Henrique Que deu o sub Foi o Bruno Henrique Obrigado Bruno Henrique Sério Você está brincando Sério Obrigado Bruno Henrique Aqui E aí Obrigada.